A polícia de São Paulo acredita que as mortes em Paraisópolis estejam ligadas com uma facção do norte do Brasil tentando acessar a venda de drogas numa das maiores comunidades da América do Sul. Acompanhe comigo a reportagem. A revelação do que pode ter motivado a emboscada dentro de Paraisópolis. A esposa está muito, muito... Ela queria ir embora, não quero falar, eu tenho uma filha pequena, eu tenho que ir embora, não tenho nada para falar. O vídeo gravado por moradores da comunidade mostra as duas vítimas gravemente feridas a tiros. Pelo menos um dos homens baleados não era bem-vindo em Paraisópolis e pode ter sido visto como um intruso, até mais que isso, como uma ameaça. As informações obtidas pela polícia apontam que Bruno teria envolvimento com uma facção criminosa de outra parte do país. Só que a segunda maior comunidade de São Paulo é dominada por outra facção, o PCC. O Bruno, que tem até um apelido lá, ele tem um apelido de gringo, Bruno Gringo ou Mano Gringo, que era líder da FDN em Manaus, nessa região. Logo depois do ataque, a companheira de Bruno contou apenas que eles se mudaram para São Paulo havia três meses. Ela sabia do histórico criminoso de Mano Gringo. A mulher não citou a facção Família do Norte, da qual ele faria parte, mas disse que Bruno já havia se desligado de uma organização criminosa há dois anos. Ela não sabe se ele discutiu com alguém e esse alguém era ali do PCC, se ele discutiu com alguém e alguém acionou o PCC, ou se descobriram que ele era da família do Norte, até porque tem matérias a respeito com a imagem dele bem escrachada, né? Há cinco anos, Mano Gringo foi preso em Manaus, em uma luxuosa mansão, bem diferente da nova acomodação em Paraisópolis. A polícia do Amazonas já conhecia bem a violência do traficante. Ele era apontado como responsável por diversos confrontos armados com a facção rival Comando Vermelho e suspeito de participação em um triplo homicídio. A vinda para São Paulo teria sido uma mudança radical de vida ou uma afronta aos inimigos. O fato dele ser da família do Norte, ele está respondendo por vários homicídios lá, e ele ter vindo para cá, numa região em que é totalmente ali, né? A gente sabe que o PCC está presente, né? Isso pode ter sido uma provocação, pode ter sido entendido como uma provocação. O que você veio fazer aqui, o que você está querendo, ou se ele começou também a querer se infiltrar ali, né? Para tomar o espaço. Não demorou para a facção que comanda o tráfico de drogas na comunidade da Zona Sul de São Paulo descobrir que Mano Gringo estava lá. A companheira de Mano Gringo e a filha dela, de 15 anos, presenciaram tudo. No carro também estava um amigo de Bruno, chamado Guilherme. O grupo voltava de um shopping na região da Avenida Paulista. E quando estacionaram o carro em Paraisópolis e desembarcaram, o atirador desceu ao mesmo tempo de um outro veículo e já disparando. Primeiro em Guilherme, depois em Bruno. Bruno morreu no meio da rua. Populares socorreram Guilherme até um hospital, mas segundo os médicos, ele teve morte cerebral. Nós começamos a investigação ontem, é muito cedo ainda, a gente está montando o que aconteceu, o Guilherme não vai poder falar. Estamos vendo quem é a família do Guilherme, né? Se ele é daqui, de São Paulo, se é também no norte, porque a esposa do Bruno, que presenciou, se recusa a falar. O departamento de homicídios já intimou uma testemunha para esclarecer detalhes sobre a casa alugada onde Mano Gringo morava e o que ele fazia exatamente em Paraisópolis.